E aí galera do terceiro ABC da Escola Jardim América, vamos começar agora a nossa segunda aula do segundo bimestre de língua portuguesa. A gente viu na primeira aula aí muitos assuntos sobre notícias, sobre esse tipo de texto e agora a gente vai falar de coisa nova, então segura aí que a gente começa já já. Tudo bem, rolou a vinheta e a gente está aqui de volta hoje para falar para você sobre texto argumentativo e também texto de opinião, que a gente ainda está naquela área da linguagem noticiosa, mas com outras características, outros tipos de texto. Mas antes de a gente começar, eu preciso lembrar você sobre a nossa avaliação desse bimestre e dos outros bimestres por aí. Imagine se você tivesse que receber no seu WhatsApp, no seu Classroom, o trabalho de 19 disciplinas, não é isso? Imagina que eu, professor Marcos, mais outros 18 professores, fizéssemos duas, três atividades no bimestre para você fazer. Você teria mais de 120 atividades para entregar no final do bimestre. E a gente sabe que isso é impossível, humanamente impossível. Portanto, a escola optou agora por fazer um formulário avaliativo, onde vocês vão ter as suas notas através da apresentação e do preenchimento desse formulário. Então fica ligado nos prazos, toda semana tem um formulário para você preencher, seja ele de uma área do conhecimento, por exemplo, linguagem, tecnologia, matemática e outras disciplinas aí. Então eles são agrupados por blocos, tá bom? Por área de conhecimento. Então sempre que você receber a mensagem, vai lá e responda o formulário, porque essa é a sua nota nesse e nos demais bimestres, ok? Além disso, claro, continue assistindo o Centro de Mídia para garantir a sua presença e participe do grupo aí do WhatsApp e também dos chats quando a gente estiver ali interagindo. Isso é muito importante para a gente poder não perder esse vínculo e continuar avançando aí, tá bom? Embora nós estejamos num período aí de distanciamento social, de afastamento, que é muito complicado para a gente e para vocês também, a gente não pode perder o foco do Enem, por exemplo, dos nossos sonhos, do que vai ser feito daqui para frente. A gente espera muito que o ano que vem tudo já seja normalizado. Então, se você quiser seguir a sua vida aí, continuando os seus estudos, se liga nas aulas, aproveita essa chance para não deixar de aprender, beleza? Agora sim vamos para a aula, porque é isso que importa também. Vamos lá então, a gente vai falar hoje do artigo de opinião, primeiramente, tá? Então além daquela notícia que a gente já aprendeu, que tem que ser pessoal, que tem que falar tudo de longe, sem interesse da pessoa, sem me envolver com aquele assunto, a gente vai agora com outro tipo de texto, que é o artigo de opinião. Olha só, todo mundo tem que ter uma opinião sobre algo, não é? Pois é, todo mundo tem que ter sim. Uma produção textual em que o escritor não deve utilizar a informação de terceiros, ok? Então, quando eu falo de artigo de opinião, eu estou dando a minha opinião, eu estou usando sempre a primeira pessoa. É um texto que também a gente pode encontrar críticas, posicionamentos favoráveis ou não, mas não posso utilizar de ironia, não posso tirar um sarro daquela situação. Você tem que me posicionar de maneira crítica, tá bom? De acordo com uma coisa ou não acordando com aquela coisa, mas de maneira profissional, de maneira sucinta, sem tirar sarro, porque isso não é legal. Também, a artigo de opinião, ele é considerado uma produção textual em que a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos disseminados por meios de comunicação, que geralmente aborda temas da atualidade. Então, para que você saiba, onde é que a gente encontra textos de opinião, artigos de opinião? Em jornais, em revistas, em colunas, em podcasts, em lugares onde a gente tem o quê? Espaços para alguém emitir opinião sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se você quiser fazer um artigo de opinião sobre a qualidade de vida do seu bairro, por exemplo, de esgoto a seu aberto, você não está fazendo uma notícia, você está dando uma opinião pessoal, falando das suas necessidades, dos seus problemas, que você passa ali por conta daqueles gotos a seu aberto, por exemplo. Então, presta muita atenção. Quando eu uso a primeira pessoa, quando eu falo de problemas que me afligem, e de maneira crítica, eu estou fazendo um artigo de opinião. Já outro ponto, que é o que a gente vai mais se focar nessa aula, é o texto argumentativo. E aí, a argumentação tem a ver com opinião? Tem e não tem. A gente vai entender a diferença disso agora. Olha só, primeiro vamos entender a definição. O que é uma argumentação? Argumentação é um texto que, geralmente, é feito em terceira pessoa. Olha a diferença aí. Seu objetivo é mostrar ao leitor um ponto de vista a respeito de algum assunto. Então, olha só, tem um ponto de vista e é feito em terceira pessoa. Diferente daquele que a gente viu agora, com o artigo de opinião, onde eu vou falar somente a minha verdade, ok? Para que esse ponto de vista seja exposto de forma convincente e honesta, o autor usa de argumentos. O que são argumentos? Vamos falar disso. Argumentos válidos. Geralmente citando dados, pesquisa, fala de pessoas com autoridade sobre o tema. Então, o que é o argumento, gente? O argumento são informações técnicas, tá bom? Você tem que pesquisar sobre aquele assunto, obviamente. Você tem que se interar sobre aquele assunto. E olha só a grande dica para você que vai fazer vestibular, que vai prestar em Enem. As retações do Enem são de textos argumentativos. Então, se liga nessa aula aqui, porque vai te ajudar muito no que você vai fazer ainda para ler e para frente. Então, vamos para a prática disso aqui. Retomando. O artigo de opinião, ele é em primeira pessoa, ele é muito pessoal, ele vai falar de um único ponto, certo? Já o texto argumentativo, ele vai ter sempre dois lados da moeda, vai ter um ponto de vista sobre um assunto e vai ser feito em terceira pessoa. Na prática, como é que isso funciona na prática? Vamos lá. O tema geralmente é dado na redação. Então, vamos imaginar que o nosso tema hoje é pena de morte no Brasil. Agora a gente vai parar um pouquinho aqui na tela, porque eu quero perguntar para você. O que você acha disso? Você já parou para pensar se tivesse pena de morte no Brasil? Esse é um tema que é muito recorrente. Claro que não é esse que vai cair na redação do Enem. Mas é um tema que já caiu na FUVEST e já caiu no Enem também. Então, assim, é um tema polêmico, entenderam? Um tema de grande abrangência que você tem que saber. E como é que eu sei disso, professor? Lendo, ouvindo rádio, assistindo jornal, procurando na internet. Então, você vai ter que se interagir em assuntos que a gente chama de atualidades, tá bom? Então, temas como o desmatamento, como vacinação no Brasil, como, por exemplo, a pena de morte no Brasil, são temas grandes, são temas abrangentes. São esses temas que você tem que sempre se ligar. Tá falando no rádio sobre aborto? Vai ouvir. Legalização de drogas? Vai ouvir. Você tem que ter argumentos, tem que ter bagagem para poder falar sobre o assunto. Beleza? Vamos lá, então. Primeiramente, tem que ter uma opinião sobre o assunto. Você tem? Tem que ter. Então, se não tem, pesquise. Vai atrás da fonte, vai saber, vai se informar. Isso é muito importante. Segundo, organize as ideias no rascunho. Quais são os pontos positivos para a pena de morte no Brasil? Quais são os pontos negativos para a pena de morte no Brasil? Existem países com pena de morte? Como é que é isso lá? Como é que isso funciona lá? Então, a pesquisa vai ter que ser feita em cima dessa minha organização, tá bom? Quais pontos positivos? Quais pontos negativos? Que países já adotaram isso e deu certo ou não deu certo? A violência lá diminuiu? Então, eu tenho que saber disso, tá bom? Organizar as ideias é muito importante. E quando a gente fala de pena de morte, Vamos pensar aqui comigo. Estou fazendo, claro, um exercício muito rápido aqui durante essa aula para a gente poder se posicionar. Pena de morte no Brasil. Vamos pensar em pontos positivos. Diminuiria a violência? Sim, diminuiria. Pena de morte no Brasil. Deixaria as pessoas com mais receio de cometer crimes? E assim diminuir a violência? Sim. A pena de morte no Brasil reduziria o número de pessoas presas para que elas tenham mais medo de cometer crimes? Sim. Olha só, tem três pontos positivos para o sim. Para a pena de morte no Brasil funcionar. Agora, vamos pensar no negativo. A justiça no Brasil é realmente eficiente? Todo mundo que é julgado, que é preso, é culpado? Não, né? Então, a justiça não é tão correta, não é tão certa. A gente tem que tomar cuidado com isso. De repente, se condena a inocência à morte. E aí? Então, isso é um ponto negativo. Tem países, por exemplo, que você rouba e cortam a sua mão, né? E existem, nesse mesmo país, ladrões que não têm as duas mãos. O que aconteceu? Ele continuou roubando. Então, nem sempre essa violência é diminuída por conta da pena de morte ser instalada no país. E, por último, será mesmo que o juiz ou uma corte tenha o direito de tirar a vida de outro ser humano? Mesmo que esse ser humano tenha feito uma coisa ruim, como tirar a vida de outra? Então, também é um ponto negativo. Então, a gente tem três positivos e três negativos. Aí chegou o grande momento. Eu tenho que me posicionar. Terceiro. Divida o texto em três blocos, parágrafos, tópicos ou assuntos. A primeira parte vai ser a introdução. Você vai dizer sobre o que você vai falar. A segunda parte tem o desenvolvimento, onde você vai discorrer. Você vai falar sobre os pontos positivos e negativos. E a terceira parte, a conclusão, você vai ter que emitir a sua opinião. Você não vai poder ficar em cima do muro. E você vai renforçar o lado que você escolheu. Você vai ter que defender a sua tese. E olha só. Lembra que eu falei agora há pouco? Você tem que tomar um posicionamento. Então, para fazer essa redação, para fazer esse texto, você vai ter que defender a pena de morte ou não defender a pena de morte. Quando você escolhe um lado, você vai defender com unhas e dentes a sua tese. Você vai colocar os pontos positivos, vai colocar os negativos, mas vai enaltecer aqueles que você escolheu. Claro, se você for a favor, você vai enaltecer os pontos positivos. Se você for ao contrário, você vai enaltecer os pontos negativos. Mas, de maneira nenhuma, você vai deixar de citá-los no seu texto. Tá bom? E é isso, gente. Basicamente é isso. Vamos para o esqueleto aqui. Quase a última fase aqui, que é o nosso esqueleto. Só para você ter ideia de como é que essa redação tem que ser montada. Ela tem que ter uma introdução de cinco linhas, que não deve exceder o número de linhas, o número de parágrafos. Cinco linhas está ótimo para você fazer a introdução. Na introdução, você vai falar sobre o assunto que você vai discorrer. Então, pena de morte no Brasil. Sabemos que países que desenvolvem condenações para lá, você vai desenvolver aquela introdução para o seu assunto. Beleza? Na segunda parte, a gente tem o parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, são mais cinco linhas aí, estourando os sete linhas, para que você fale os pontos positivos, fale os pontos negativos, cite dados que você pesquisou, que você buscou, que você ouviu, que você leu, não importa, você vai citar dados. Por exemplo, 50% dos países onde tem a pena de morte e a diminuição da violência é uma mentira. Você vai colocar isso lá. Tá certo? E depois, você vai concluir. O tamanho ideal são cinco linhas. E não se esqueça que nesse último parágrafo, você vai dar aquela arrematada final, dizendo qual é a sua opinião e por que você está defendendo aquilo. Tá certo? Você vai geralmente terminar a redação dizendo por isso acredito, por isso acho, por isso... Será que posso? Mas você vai colocar qual é a sua fundamentação e vai defender a sua tese com os residentes. Afinal de contas, você tem que ter opinião. É isso, gente. Então vamos para a nossa atividade proposta agora. Você tem que treinar isso, não adianta. E eu me comprometo a dar uma olhada, a corrigir, a devolver para você com alguns apontamentos para a gente poder sempre tentar melhorar, ok? Então vamos para as dicas. Primeiro, crie um texto de até 20 linhas sobre a sua opinião do assunto de hoje, que é pena de morte. Na sequência, você pode errar. Você deve errar. Você precisa errar. Porque aí você corrige. Não use eu acho, eu penso, eu acredito. Fale sobre o assunto. Sempre em terceira pessoa. Diga das pessoas. Diga da sociedade. Diga sobre a comunidade. Diga sobre os magistrados. Diga sempre sobre eles. Em terceira pessoa. Use conectivos sem repetir palavras. Isso é importante também, tá bom? Use mais, contudo, talvez, como, etc. Contudo, portanto, embora. Palavras que sejam conexões. Você faz uma frase e conecta ela com a outra através desses conectivos, tá bom? E evite repetir palavras. Se você usou, por exemplo, a palavra dia na sua oração, você pode substituir por uma outra palavra que seja sinônimo. Se você for pontuar isso como um dia de manhã, então você coloca amanhecer no outro momento. Evita de repetir as mesmas palavras, tá bom? Isso também é contado na hora de corrigir as redações. Beleza? É isso, gente. Então, a atividade está aí para você fazer. Não esqueça dos formulários e até a próxima aula, tá bom? A gente se vê depois. E não se esqueçam da nossa eletiva, hein? Pessoal do terceiro A, principalmente aí. E dos outros terceiros, quem tiver interesse aí de participar da eletiva com a gente, pode vir que a gente está aqui esperando por você. Valeu, tchau, tchau. Fui, aquele abraço.